E o mundo virar em meus lençóis, outra vez não consegui dormir Vou pra rua só pensando em nós, sem saber porque eu vivo assim Pra que ferir um coração que só me quer, hello, hello Não há um lugar que eu não possa ir, mas tudo agora é tão confuso Meu coração está pesado, sem você eu perdi a razão para viver Eu mandei meu coração ir à luta e ele voltou pra me contar Disse que viu meu inimigo e que se parecia comigo E foi por isso que parti pra me ferir Não estou pedindo uma segunda chance, estou gritando com toda minha voz Não me dê escolha, só me dê razão Senão eu vou cometer o mesmo erro outra vez E se um dia eu te encontrar, quem sabe iremos conversar Não acredite nas promessas, porque não há promessas que eu cumpra Então não me dê escolha, me dê razão Não estou pedindo uma segunda chance, estou gritando com toda minha voz Não estou pedindo uma segunda chance, estou gritando com toda minha voz Não me dê escolha, só me dê razão Não me dê escolha, só me dê razão Não me dê escolha, só me dê razão, senão eu vou cometer o mesmo erro Não me dê escolha, só me dê razão Não me dê escolha, só me dê razão, senão eu vou cometer o mesmo erro outra vez Amor 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 Vi o mundo virar em meus lençóis Amor 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 Vejo as estrelas caindo e me pergunto Onde eu entrei? E o mundo virar em meus lençóis, outra vez não consegui dormir Vou pra rua só pensando em nós, sem saber por que eu vivo assim Pra que ferir um coração que só me quer? Hello, hello Não há um lugar que eu não possa ir Mas tudo agora é tão confuso, meu coração está pesado Sem você eu perdi a razão para viver Ah, um... Ah, um... Ah, um... Ah, um... Ah, um... Amém